Então, a paz de Deus, né, sempre, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Você, meu caro irmão, minha querida irmã, em Jesus Cristo, né, não aceita não esse negócio de paz de Deus, assim, sozinho, sabe? Porque é perigoso, viu? Você não sabe que Deus é esse, tá? Examine o Novo Testamento, todas as cartas, onde você vê o nome do Senhor Jesus, ele vai sempre associado ao... Onde você vê o nome de Deus, veja que ele está sempre associado ao nome do Senhor Jesus. Porque não pode andar separado, tá bom? Então, por isso que eu saúdo sempre com a paz de Deus, no precioso nome do Senhor Jesus. Deus, porque... Paz de Deus, isolado é perigoso. Deus é um nome genérico, está em todos os lugares. E a história da humanidade, os homens mataram as pessoas, estupraram, fizeram guerras, fizeram o diabo a quatro. Em nome de Deus. E o nosso Deus tem um nome, é o Senhor Jesus, tá bom? Esse, o apóstolo João fala, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia, hein? Tá bom. Então, desta vez, novamente, vamos dar sequência aos comentários do nosso Tiago Bond. Tiago Bond. Que é uma figura singular, né? Uma figura singular, diferenciada. Diferenciada por quê? Porque toda a nossa irmandade anda aí pelas redes sociais, pela internet, com a cara escondida, hein? Com a cara escondida. Alguns botam aí um apelido, né? Não botam o nome dele, botam o nome dele bem diferenciado, tal. Mas sempre com a cara escondida, escondido. Alguns são ratos de porão, sabe? São ratos de porão, aqueles bichinhos, sabe? Eu comparo com os vermes, os escorpiões, as baratas, que num quintal abandonado estão escondidos debaixo de um caco de telha, de um caco de tijolo. E quando você levanta esse caco de telha, esse caco de tijolo, imediatamente eles correm em busca de um outro lugar escuro, escondido, onde eles possam se abrigar. São as pessoas que se valem do expediente do fake para agredir, ofender e maltratar. E fogem da verdade, porque têm medo da verdade. E o Tiago Bond não, o Tiago Bond mostra a cara, né? Mostra a cara. Então, eu vou passar para vocês aqui uma experiência de vida, né? Uma experiência de vida. Presta atenção nesses elementos, nesses indivíduos que são diferenciados, são singulares, distintos dos demais, né? Por exemplo, veja, no episódio lá da destruição do templo, da congregação lá em Jerusalém. As imagens que você está vendo, são as imagens dos escombros do templo da congregação cristã no Brasil, que estava sendo erigido lá em Jerusalém, Israel. Eles, esses escombros, são o resultado de um trabalho de seis meses de construção, e que, sem uma explicação plausível, sem uma razão, uma agressão absurda, grotesca, do exército de Israel, o exército de Israel foi lá, no dia 19 de junho de 2005, e botou todo o trabalho de construção no chão, dando um prejuízo de mais de 200 mil dólares. As verdadeiras razões desta violência, desta agressão, até hoje não foram explicadas. Porque derrubar uma obra que está sendo levantada, tanto lá em Israel, como aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo, é a prefeitura que faz, e faz isso quando a construção está fora dos parâmetros, fora do projeto, irregular, construído em lugar não permitido, coisas desse tipo. Mas a congregação e esse evento lá em Jerusalém, ocorreu por uma ação arbitrária do exército de Israel, a tropa federal da nação de Israel, essa mesma que venceu a guerra dos seis dias, essa mesma que defende as fronteiras do Estado de Israel. Veja, no dia anterior, no dia 18 de junho, os responsáveis pela construção da congregação lá em Israel, eles estiveram reunidos com a prefeitura, e estava tudo dentro dos conformes, de acordo com o projeto, não havia nenhuma restrição, estava tudo certinho. Há uma ata, inclusive, declarando isso. Mas, no outro dia, pela manhã, tropas do exército de Israel, contratores, maltrataram os irmãos e botaram tudo no chão. E veja, não satisfeito com isso, ainda dois meses depois, voltaram lá e tornaram a maltratar os irmãos, se ameaçando agredi-los. Como explicar esse ódio tão grande a respeito da congregação cristã? Por que razão aconteceu isso? Veja, Israel conhece o cristianismo, as igrejas evangélicas, há séculos. Eles estiveram debaixo do domínio dos franceses, a princípio, passaram, acho que, uma centena de anos, e as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes, francesas, se estabeleceram lá. Depois foram os ingleses, que tomaram conta do território de Israel, ali na Palestina, e também levaram as igrejas protestantes e inglesas se estabelecerem lá. Lá também, há séculos, o catolicismo romano, a igreja católica ortodoxa, e não há o relato de uma força federal destruir esses templos que foram construídos lá em Israel. Pelo menos eu não tenho notícia. Israel foi fundado em 1948, que passou a existir como nação. Então, vejam, se antes, debaixo do domínio dos franceses e dos ingleses, nenhum templo foi derrubado, agora, a partir da sua fundação, quando eles passaram a existir como nação, poderiam até querer derrubar templos cristãos. Mas não fizeram isso. Não fizeram isso. porque Israel é uma república democrática. Só que Israel, desde 1948, vive em permanente estado de beligerância, que é um estado de guerra. por quê? Porque Israel, um país pequenino, menor que o estado do Pernambuco, ele está cercado de 22 nações que querem, simplesmente, o desaparecimento do estado de Israel da face dessa terra. São as nações dominadas pelo islamismo, que tem uma grande força na Europa e domina toda a África. Então, Israel tem sido agredido com atos terroristas ao longo desses mais de 60 anos. Por quê? Por quê? Por causa dessas nações que teimam em agredir Israel o tempo todo. Você está dentro do seu carro para um farol, de repente, do seu lado para um ônibus e BUM! Um terrorista se explodiu dentro do ônibus, como aconteceu já há alguns dias atrás e matou dezenas de pessoas. Você está almoçando num restaurante e de repente BUM! É um terrorista que se explodiu dentro do restaurante e matou dezenas de pessoas. Isso acontece em todos os lugares e é o tempo todo. É o tempo todo. Então, Israel vive em estado de alerta permanentemente. Em Israel, os jovens servem o exército por três anos e é direto com o uniforme e a arma na mão. Até para tomar banho ou fazer as necessidades pessoais, eles colocam a arma do lado porque sabem que quando menos esperam são obrigados a agir para reprimir alguma agressão. É isso. Agora, por que eu estou falando destas coisas? Do estado de beligerância permanente de Israel? Porque Israel tem um cuidado muito grande com as pessoas que querem entrar dentro do seu país. Quando uma nação está em guerra, ela tem a preocupação com agentes, espiões, que querem adentrar o seu país para ver as coisas que estão acontecendo e planejar ações terroristas. então veja, uma das maneiras das nações infiltrar espiões terroristas dentro de uma outra nação é através de empresas, de indústrias, de comércio que querem se estabelecer naquele país e esses agentes são enviados como diretores, gerentes, vão ali para aparentemente realizar um trabalho quando na verdade são agentes a serviço de um país estrangeiro. Uma outra maneira também é infiltrar agentes através de igrejas, agentes que vão como pastores, como anciãs, como membros de igreja, como engenheiros para prestar um serviço de construção do templo naquela localidade, coisas assim. Então veja o seguinte, aconteceu, na minha opinião, aconteceu a destruição do templo que estava sendo construído em Jerusalém por causa da doutrina do chapéu. A congregação tem a doutrina do véu, mas lá em Coríntios onde está a doutrina do chapéu, se você faz do véu uma doutrina, lá em Coríntios você é obrigado a fazer a doutrina do chapéu, porque lá também está dito. A mulher tem que cobrir a cabeça com o véu e o homem não pode ter a cabeça coberta. Eu creio que o templo foi destruído lá em Jerusalém essa construção, por quê? Por causa da doutrina do véu? Não, por causa da doutrina do chapéu. O que teria acontecido? É o seguinte, quando a congregação começou os primeiros contatos para se estabelecer lá em Israel, imediatamente o Mossad ativou seus agentes aqui no Brasil para saber quem é a congregação que está no Brasil, quem é a sua liderança. o que acreditamos, o que pretendemos fazer lá em Israel. Esteja seguro disso, agentes do Mossad estão em todas as partes do mundo, na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Turquia, na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos, no Brasil também. E uma das maneiras é você, de um agente conhecer o que é a congregação, participar dos seus cultos e eles devem ter assistido cultos em Brasília, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo, em várias cidades aí do nosso país e foram lá assistir o culto com o Kipá na cabeça, que é um chapéuzinho como esse que você está vendo agora. O uso do Kipá, esse chapéuzinho pequenino, isso é da tradição dos judeus, é uma tradição milenar, milenar. Eles usam essa cobertura no topo da cabeça. eles entendem que eles devem ter a cabeça coberta para honrar a Deus. Para assistir o culto, que eles são judeus e usam o Kipá da tradição deles, isso é da cultura deles. E também tem sacerdotes que usam chapéus enormes e são agentes do Mossad e também eles foram lá assistir um culto da congregação. E o que aconteceu? Alguém se aproxima dele e diz meu amigo, o senhor tire a sua cobertura da cabeça porque aqui nós não permitimos a pessoa estar dentro do templo participar de um culto com a cabeça coberta. O agente do Mossad deve ter respondido meu amigo, eu sou judeu e é da minha tradição, é da minha cultura e é das minhas crenças que eu devo ter a minha cabeça coberta. Entendeu? Porque se eu fizer diferente, eu estou desonrando a Deus, eu estou em grande desobediência. E eu deve ter ouvido como resposta o seguinte, olha, se o senhor não quer tirar a cobertura da sua cabeça, então o senhor se retire daqui, porque aqui nós não permitimos alguém participar do culto estar dentro do templo com a cabeça coberta. É, uai, o que que ele vai fazer? Ele mete isso lá no relatório dele e manda lá para o serviço secreto lá em Israel. Entendeu? E veja, quando eu comecei a descobrir estas coisas, eu pensei que isso deveria ter acontecido em vários lugares, mas não há necessidade disso não, basta ter acontecido uma vez, uma única vez, tá, para resultar no desastre que resultou com o trabalho da congregação lá em Jerusalém. Um só relatório desse, sabe por quê? Porque esse relatório vai na mão de um general lá do Mossad, que é fanático a respeito da cobertura. fanático, mas fanático de uma maneira que você nem é capaz de imaginar. Se você é da congregação e você é um fanático a respeito do uso do véu, você multiplica por 10, por 100, o fanatismo de Israel a respeito do chapéu. Sabe por quê? Quer saber por quê? porque estas tradições, essa cultura é que preservou esse povo ao longo de 2.000 anos. Entendeu? É esse apego às tradições que eles têm, inclui aí o uso do chapéu, é que eles venceram dezenas de ações criminosas procurando exterminar esse povo da face dessa terra. nos 2.000 anos que eles andaram espalhados pelo mundo entre as nações. Entendeu? Para eles tirar, não usar o chapéu é um negócio terrível. E também uma igreja que tem como doutrina que proíbe o uso do chapéu a cabeça coberta, para eles é uma coisa uma ofensa terrível. É uma abominação. Não precisa muito, não. Eu, a princípio, estava pensando que talvez se tivesse esse episódio de expulsar os judeus dentro do templo, tivesse ocorrido apenas em várias capitais, Brasília, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, não. Tivesse ocorrido apenas no lugar. Talvez seja o Saulo Charade, esse judeu, que passou por essa humilhação lá em Curitiba, que tinha metido num relatório e mandaram lá para o serviço do Mossad. Quando a congregação foi lá em Jerusalém tratar da construção do templo, pronto, chegou o conhecimento deles. Depois de seis meses, já os alicerces, os muros levantaram, o exército de Israel, o exército de Israel. Esse exército que venceu a guerra dos seis dias, esse exército que guarda as fronteiras de Israel, foi lá e botou tudo no chão e maltratou os irmãos, dando um prejuízo de mais de 200 mil dólares. Ainda tem mais uma coisa, no dia, na tarde do dia anterior, os irmãos estiveram na prefeitura de Jerusalém e foi tratado os assuntos da construção, estava tudo em ordem, estava tudo beleza, há uma ata mostrando tudo isso. No dia seguinte pela manhã, soldados em carros, em caminhões, em tratores, vierem botar tudo isso no chão. Fica sabendo de uma coisa, nunca, nunca, o exército de Israel fez uma ação como essa. Entendeu? Lá, eles convivem com o cristianismo há centenas de anos. A igreja metodista está por lá, os batistas, os presbiterianos, os congregacionais, a igreja católica apostólica romana, a igreja ortodoxa, estão todos lá. Nenhuma destas denominações evangélicas, o exército foi lá e botou tudo no chão. Ora, derrubar uma construção não é coisa de tropas militares, do exército, isso é coisa da prefeitura. agora, se estava tudo em ordem, tudo dentro dos conformes, da lei, por que o exército foi lá e botou no chão tudo o que foi feito? não era um erro de projeto, não havia nada irregular, é o ódio, o ódio, porque a congregação feriu, feriu uma das tradições mais sagradas, uma das tradições mais sagradas que ele tem lá nas crenças dele. Feriu isso lá em Israel? Não, feriu aqui no Brasil. quando eles descobrirem que já estavam começando a fazer a construção do templo em Israel, lá eles devem ter dito lá aos generais, lá agora chega, agora é lá, vamos dar uma lição nessa gente aí. Viu? Vamos mostrar pra essa gente aí quem é que manda aqui. Que negócio é esse que não pode expulsar a gente do lugar porque está na obediência da palavra de Deus na obediência da Torá estando com a cabeça coberta. É, e foi lá e derrubou tudo. Entendeu? E tem outra coisa também. Lá em Israel, lá em Israel, há casos de igrejas que foram queimadas, meteram fogo lá, já há vários casos, né? mas isso não é o exército de Israel nem a prefeitura, não é o governo de Israel, seja ele do país federal, estadual ou municipal. Foi fanáticos, religiosos, judeus fanatizados, são ações individuais. sujeito é meio doido lá e doido tem tudo quanto é lugar. Entrou lá, foi lá à noite, meteu fogo e pronto. E tem outro caso, há casos de pessoas que são espancadas na rua, cristãos, espancados nas ruas, que tiveram até as suas bíblias queimadas, ações isoladas pegando a bíblia e queimando em praça pública, também é executada por esses fanáticos religiosos, são ações individuais. Veja bem, é uma cultura ou um estado diferente. Então vejam, eles têm um ódio muito grande, tá, o Cristo das igrejas, não o Cristo histórico. Para eles, o Cristo histórico é apenas um falso profeta, como já houveram, apareceram centenas no meio deles. Então, para eles não representa absolutamente nada. Eles têm um ódio do Cristo das igrejas, do Cristo das igrejas. Por quê? Porque não há uma família lá em Israel que não tenha perdido um ente querido ou não saiba de uma família onde eles tenham perdido um amigo durante as atrocidades cometidas pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque estes homens, estas mulheres que estupravam as pessoas, metiam fogo, faziam brutalidades incríveis. À noite, estes soldados alemães se reuniam lá nos templos, lá dentro dos campos de concentração, para cultuar, cantando aquele hino composto por Martinho Lutero, que até nós temos no nosso cenário. Castelo forte é nosso Deus. Então eles têm um ódio profundo desse Cristo das igrejas, das igrejas fanáticas, fanatizadas, como é o caso da congregação. Faz uma doutrina, uma doutrina excludente, fundamentada num único verso dentro da Bíblia, e ainda usa essa falsa doutrina como arma de guerra para combater as demais pessoas, as demais crenças, as demais igrejas, coisas do tipo, se você usa, a mulher usa o véu, Deus ouve a oração, e Deus está na vida dela, a mulher que não usa o véu, Deus não ouve oração, não é uma serva de Deus, é criatura, é um monte de asneira, de loucuras, de loucuras. Não devemos fazer doutrinas com dois versos contraditórios, porque se você examina o contexto, você vê que logo adiante tem um verso que contradiz isso, quando diz que o cabelo foi dado no lugar do véu. lógico, vai ter aqueles que acham que deve usar o véu, a mulher deve usar o véu, mas vai ter aquela turma que vai dizer não, não devemos usar o véu. Então, não se faz doutrina de versos contraditórios, as doutrinas bíblicas precisam ter forte fundamentação dentro das escrituras. Se a congregação não tivesse o uso do véu ou o uso do chapéu como doutrina, poderia perfeitamente estar hoje em Israel com vários templos, milhares de crentes judeus congregando, mas porque são uns idiotas e não têm o menor respeito pelo ensino da palavra de Deus, tomar uma fubecada, quase teve gente morta lá em Jerusalém, executada pelo exército de Israel, então a gente vai somando as coisas e chegando aos fatos. Para você saber dessa história, o que ocorreu com a congregação em Jerusalém, clica nesse endereço que você está vendo aí, que você vai ver o vídeo que conta essa história direitinho. Por essa época tinha lá um indivíduo, uma figura singular, diferenciada. era um judeu que se declarava crente da Congregação Cristão do Brasil e que havia passado por um episódio triste lá na Igreja do Bom Fim, onde ele foi repreendido publicamente pelo ancião Furquim, porque ele estava usando o quipá na cabeça, se levantou lá para testemunhar no culto. Então, ele foi lá para a AMCCB, Associação dos Membros da Congregação Cristão do Brasil, que era um grupo que eu ajudei a fundar e ligado à Congregação Cristão do Brasil. Nós não éramos assim, nós não éramos decidentes, éramos contestadores do que estava acontecendo dentro da Igreja, mas não decidentes. Ele foi lá para o nosso meio, mas de fato ele nunca teve interesse nos nossos cultos, nas nossas reuniões. Ele não frequentava essas reuniões, mas ele pleiteou e conseguiu um espaço, a sala, para ele poder dar aulas de hebraico. Não sei se ele pagava alguma coisa, ganhava algum dinheiro, cobrava alguma coisa ou não, se era gracioso. Eu sei que ele usou as salas, a sala graciosamente, e passou por lá um bom tempo. e eu identifiquei ele como sendo, como se aproximando de nós apenas para obter informação. Não sei se ele era um agente do Mossad ou se era informante do Mossad, não sei, não sei exatamente qual é a situação, sei que é uma figura diferenciada, diferenciada, diferenciada por quê? Porque apresentava-se como um dissidente da congregação, usava as nossas dependências, mas não participava das nossas reuniões. Então, isso me chamou atenção. E aí aconteceu todo aquele episódio lá em Jerusalém com a construção do templo, e que vocês podem ver aí nesse endereço que eu mostrei aí, pode ver o que aconteceu por lá. Bem, o nosso querido e precioso irmão Tiago Bond também é uma figurinha singular, diferenciada, diferenciada. Então, eu tenho muita atenção com indivíduos que têm esse tipo de comportamento, porque eles podem ter alguma coisa, sabe, e que é até perigosa para a congregação. Veja, é o seguinte, a maçonaria ela é controlada pelos jesuítas. Os jesuítas são o exército do Papa. Existe o Papa que vocês conhecem, que vocês veem na televisão, nas revistas, nos jornais, e que viaja aí pelo mundo, que é o Papa Chiquinho, é o Chiquinho, né, e que essa é a face visível da Igreja, da Igreja Católica, aquela que eles mostram para o mundo, mas eles têm uma outra face, invisível. Existe um outro Papa que provavelmente, ou com toda a certeza da minha parte, é quem manda mesmo, controla a Igreja Católica, que é o Papa Negro. Ele não é negro na sua cor, é porque ele vive escondido, e é ele que comanda o exército da Igreja Católica, os jesuítas, é isso. Então, os jesuítas é que controlam a maçonaria, e eles têm um projeto de infiltração nas igrejas evangélicas, né, eles são homens religiosos, e eles estudam o comportamento do grupo, a qual é a sua dialética, a maneira como eles lidam com as pessoas, né, quais são as suas crenças, né, procuram se identificarem em tudo com o grupo que eles querem infiltrar. E aí, começam o processo, né, dos sinaizinhos com as mãos, né, com os olhos, com a boca, com as pernas, entendeu? Eles vão se formando seus grupos, a sua patotinha, e vão tomando o controle e o domínio da igreja, entendeu? Foi assim que eles chegaram no comando da Congregação Cristã do Brasil, e perverteram as nossas doutrinas, entende? E perverteram as nossas doutrinas. hoje nós estamos numa apostasia infernal e diabólica graças a estes maçons e mais pra trás ainda, mais escondidinho ainda, jesuítas maçons, que têm apenas a finalidade de implantar o ecumenismo, implantar o ecumenismo, assumindo a liderança das igrejas, né, afastando os líderes, aqueles que têm poder de decisão e que não concordam, são avessos ao ecumenismo, afastando do controle e do domínio da igreja, entendeu? Para eles assumirem o poder e fazer o que eles querem. No caso da Congregação, perverteram as nossas doutrinas. Hoje não nos identificamos mais com aquilo que nos ensinaram os nossos primitivos irmãos, entendeu? lá no início do século passado. Nós permanecemos fiéis guardadores dos princípios que recebemos lá dos primitivos irmãos, até por volta de 1950. Daí pra frente começou a vir essa perversão diabólica, né. Muitos veem estas minhas afirmações, e acho que não está acontecendo isso com a igreja. Imagina se o diabo vai deixar a congregação correr solta, né. Uma igreja abençoada, cheia do poder de Deus, que dá liberdade ao Espírito Santo. Imagina se ele vai deixar correr solto. Presta atenção, nós já vimos esse filme, a igreja primitiva, que veio das mãos dos apóstolos, virou esse monstrego que está aí, o catolicismo romano. Por que você acha que as demais igrejas evangélicas não vão passar por esse mesmo processo? É previsto nas Escrituras, o Novo Testamento explica isso, fala o tempo todo, para nos cautelarmos dos falsos profetas, e de todas essas heresias absurdas que seriam introduzidas no seio das comunidades cristãs. Então, pra mim, pra mim, esse daí, Tiago Bond, nada mais é do que um infiltrado, ele é um infiltrado da congregação cristã no Brasil. Então, veja, Tiago Bond, fica sabendo você, tá? Ó, estou de olho, estou de olho em você, tá bom? Estou de olho. e eu quero te dizer uma coisa, tá? Eu já fui ameaçado de morte dentro da minha casa, tá? Dentro da minha casa, fui ameaçado de morte. Se alguma coisa me acontecer, você será investigado. entendeu? Entendeu? Tá bom. Mas, vamos ao seu comentário. Você foi rápido no gatilho. Ó, eu publiquei o vídeo dali a cinco minutos, já tinha lá uma resposta sua. Tá bom. Vamos ver, então, o que foi que você disse. Esqueci, esqueci. Bah! Como diz o gaúcho, né? Bah! Eu esqueci de dar uma referência importante a respeito dos jesuítas que dominam a maçonaria, tal. Olha, veja o depoimento, veja o testemunho de Alberto Rivera, Rivera, que foi um padre. Este é Alberto Rivera dando seu testemunho. Procure no endereço acima, clique lá e veja o que ele relata a respeito. Um padre jesuíta, maçom, treinado para se infiltrar nas igrejas, tá? Veja como eles procedem. Perverte em doutrina, lideranças fortes, eles procuram envolver num escândalo, seduzindo estes líderes fortes das denominações evangélicas, seduzindo com mulheres também envolvidas com a maçonaria, seduzem este homem e depois publicam um escândalo e desmoralizam a pessoa, entendeu? Para que ele não tenha mais o poder de exercer forte influência na comunidade que ele lidera. Então, vai nesse endereço aí e examina bem o depoimento de Alberto Rivera, esse ex-padre que se converteu ao cristianismo. Bom, então veja o comentário do nosso precioso e querido irmão, Tiago Bond. Veja o que ele diz. Primeiro é um monte de cacá, 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 dando risada. Meteram o cacete em mim? Eu saí por causa disso? Onde? Meu querido, acho que eu vou ficar perdendo meu tempo com quem defende fábulas? Todo dia a mesma pergunta? Eu saí porque não aguento tanto paganismo que falam para defender mentira de homens e acabo machucando pessoas que não tem nada a ver com os que já blasfemaram contra o Espírito Santo por causa dos que já vomitaram a doutrina e dos que desviaram mas defendem mentiras. E desde quando o sujeito que o sujeito que é nascido de Deus desde quando o sujeito que blasfêmia é nascido de Deus só pode ser ovelha negra mesmo. O que eu defendo está escrito e testificado bem longe da blasfêmia que você defende. Quando falei que você tem problemas mentais é porque você não tem controle na sua loucura esquizofrênica. Eu coloco um versículo você aí a falar eu coloco um versículo você aí a falar de ancião nada a ver para criar para criar contendo através de um versículo. Só pode ser doente mesmo. Tira Deus desse meio Deus não tem nada a ver com o seu transtorno psicológico. Vai se cuidar enquanto é tema e ainda você não me disse onde vai para eu saber se onde você congrega está de acordo com a palavra. Se é que congrega porque quem defende paganismo só fica em casa fazendo vídeo para agregar os tais com conhecimento blasfêmico igual ao seu. Bom, o vídeo já está com mais de 40 minutos. É muita coisa. Eu vou continuar vou continuar conversando com esse nosso Tiago bom. Vou parar por aqui porque eu acho que já passei informações preciosas para você se libertar do engano religioso. Jesus disse eu sou a verdade eu sou o caminho e a verdade e a vida e disse também se nós guardarmos o seu ensinamento seguir os seus ensinamentos e os seus exemplos nós conheceremos a verdade e a verdade nos tornará livres. Entendeu? E ó beijocas no coração e fiquem na paz de Deus no nome precioso de quem? De quem? Do Senhor Jesus Cristo